Mas e os meus tios? Eu quero saber de todos. Noah, Hannah, Saulo, Ziel, Marta. Esqueci de mais alguém? Não, não, não. Não esqueceu ninguém. Infelizmente, não temos mais notícias de nenhum deles. Nem de Marta, nem de Ziel, nem de outros amigos. Todos fugiram durante a invasão de Jerusalém. Nem de Noah, nem de Hannah. Nossos filhos temos notícias, não sabemos se estão vivos, se estão mortos. O quê? Mas como? Como que eles puderam fazer uma coisa dessas? Nem os meus tios apoiaram o Ricardo? Eles são uns ingratos, são uns traidores. Estou deixando os meus avós desconfortáveis, Isabela. Mas é isso que eles são, depois de tudo que você fez por eles? Cale-se! A minha esposa precisa aprender a se comportar nas mais diversas situações e essa daqui já está delicada bastante.